E aí galera, hoje estamos com essa máquina, um Porsche, finalmente vamos jogar de Porsche hoje, primeiro vídeo de Porsche hoje, vambora, olha o poção, olha que carrão cara, olha que carro lindo cara, olha, 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 olha só, que carrão cara, bora lá pra uma corridinha aqui, já admiramos bastante esse carro, liberar nitro, bora liberar o nitrozinho pra ele, essa coisa que tá bastante longe, mas não tá tão longe assim não, vambora, já vai deixando o like aí, quem tá curtindo aí a série de Midnight Club 2, tem muito mais pela frente, espero que estejam gostando, e lá vem a polícia, Espero que estejam gostando dessa série aqui também, tá muito boa, eu tô gostando pra caramba dessa série Quem gosta da série do Midnight Club 2, dá uma ajuda pra mim aí, com essa daqui, deixa no like, essa daqui pra fortalecer também Ah, beleza cara, tô perdendo o controle do carro, poxa, o controle aí Ah não cara, vou bater em todos os carros, tô acabando com a beleza do carro Estou estragando a frente do carro, mas eu tô chegando, vou passar o carro quebrado, mas tá de boa, tem um carro bem ali ó, depois eu quero ver que carro é ali, capotei o Porsche Agora, chegar lá todo detonado Porque eu não tô acostumado a dirigir esse carro, aí eu vou ficar batendo tudo do outro lado, até acostumado com o carro Eu acho que eu já fui ela, por que ela tá verde? Ah, é porque é fácil, uma corrida fácil Libera o pneu off-road e nitro, nessa corrida Eita, olha quem a gente vai enfrentar, o que deu trabalho pra gente no vídeo passado Bora lá, nossa, só tem Porsche de carreira hein, só tem Porsche Eita, olha aí caro, eu entrei no lugar, certo? Não tenho ideia Eu não sei se era pra mim ter entrada aqui Nossa, já deu certo Ah, vira, 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 vira. Vambora, acelerar Ah, esse corrido aqui eu acho que eu já joguei, mas eu não consegui ganhar, nossa, destruí e acabei com o Porsche, que é muito confuso, tem que virar, vira, eita, deu um pulinho ai cara, cuidado, não, olha o pulinho, o pulinho acabou comigo, o pulinho fez meu carro descontrolar ali, é três voltas, ó o Drinho, agora o cara tá me deixando pra trás, é o Carreira, hein, volta aqui Carreira, nossa, eu tô andando pra caramba, tô jogando demais, não é uma carreira, ai merda, ai, 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 eu ia passar o cara, o cara tomou distância, bora, pulinho sempre acaba comigo, bora que tá perto da minha chegada, última volta, vou alcançar aquele Porsche amarelo, falou, ai merda, eu olhei por um segundo no mapa e bati cara, olhei no mapa por um segundo, não pode piscar, perdi a corrida, tava perto da linha de chegada, tava perto da linha de chegada e eu ainda perdi, é, bora lá né, tomara que esteja a próxima ali, cadê, agora tem cachaça a corrida, aquela aqui, já tá aqui, boa, só pra ganhar um nitro, hein, agora nós ganha, bora, acho que eu já peguei a manhã da corrida aqui já, ai, 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 perdi o controle do carro ali, vi uma batida na traseira do outro gente, perdi o controle do meu, olha o carreiro aí, ah, vou bater em tudo de novo, então tem aqui agora, e eu tenho que dar um ali, hein, 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 e eu tenho que dar um ali, to vendo nada, o sol ta me atrapalhando ai merda sobrou nesse carro isso nossa senhora to chegando nos caras de pouquinho em pouquinho pouquinho em pouquinho eu chego lá se eu tivesse nem para usarem nessa retona bíblica um take down ali bom que esse carro não perde a velocidade quando eu exagero no bíblico ai merda sai não posso perder o controle nessa parte eles estão até bom ainda mais quando não ai nossa vou ficar em segundo de novo perdi já será que dá ó ó ó ó nossa eu fiquei em segundo ainda cheguei junto com ele e ainda fiquei em segundo ah não ah não cara não é possível uma coisa dessa ó o cara bateu também bora lá que eu vou fazer esse trem de novo até ganhar até ganhar a partir de agora eu estou descorrido que eu não estiver ganhando eu vou ficar nela até ganhar esse carro demora demais para frear e ai então bateu ali opa opa o outro bateu aqui e eu saio vivo ah eu saio vivo nada ah eu fiquei ali eu vou ficar batido nossa nossa que treta é essa gente está acumulando aqui bora bonita eita os caras estão brabos ai merda nossa eu tenho que dar sem querer ai estava sem controle do carro eu sabia que eu ia bater cara eu sabia que eu ia bater eu estava sem controle perdi o controle do meu carro e aqui é tanto que nem eu estava só me esperando eu bater em uma isso e o take down ali eita eita o que tem que dar foi esse parou até meu carro tem que até meu carro andar mais devagar ai merda eu devia ter dado tudo exagerado no cubinho mas olha lá o cara querendo dar um peito alto vambora com calma a gente chega meu carro anda mais que o deles em na reta olha lá olha eu chegando sai 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 bosta ah não cara mas que bosta olha o cara me atrapalhou olha a treta sai da frente eu perdi o controle do meu carro eu odeio passar por essa parte aqui eu vou passar por cima eu estou nem ai eu vou passar é por cima vai ser por cima que eu vou passar não vou passar debaixo da ponte mais é impossível eu estou batendo mais porque eu estou passando no mesmo caminho que eles lá embaixo não tem como olha lá 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 ai entrei estou nem indo ao caminho mais longo por baixo eu não entro não 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 mas não ó eu não perdi controle a esse pulinho nossa pelo menos me ajudou a chegar mais rápido o cara percebeu que o meu caminho é bom resolveu pegar também a merda não virei cara tinha que ter começado a frear antes eu só achei que esse caminho não é uma boa eu tava seguindo agora eu tenho quarto na próxima eu vou pegar o tradicional o carro anda mais que o dedo eu tô ganhando só que eu tô batendo ó segundo de novo calma respira para que quase que o cara me atrapalhou ali eu fiz minha a merda freia carro ai eu vou perder de novo cara meu deus agora já era mas que bosta cara não vou conseguir cara não é possível que eu não vou conseguir ver essa corrida do vídeo de hoje não é possível cara perdi que em terceiro a corrida fácil não consigo vencer e é difícil ganho como assim cara mas então galera esse foi o vídeo hoje espero que tenham gostado até o próximo vídeo fui lindo lindo lindo